Olha o pescador de aráquia Estão presos em um canico Ai Bruno Caralho Puxada dela foi que você não passou Nossa E Bruno Lá dentro Lá dentro Dá uma jogada Olha lá Bruno Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha, olha Vai, vai, vai Pega, pega Tá porra Puta Aê Aê É que sabe como é né Olha Olha Bruno, bem no meio ali ó Levantou ali ó Tá vendo aí? Não Não é lindo Aê Agora já era Nossa Nossa Isso vai Que guia Aê 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 Saiu no susto Saiu no susto essa Menor Ela saiu no susto cara Veio no No cordão ali que tem na isca Não é É Aê Se puxa assim né Daquela Ah Já É Fazer um Cara Aqui é a terceira? Ah Aí sim Pega Aham Aquele Pesca dinâmica Você assiste né Aí ó é lábio aí ó que o atleta você puxar essa cara é um pneu a manda aí não sei o que não sei lá fora o tamanho aqui aí tá aqui ó o que você acha que acha que nossa física funciona joga no meio tá bom ver aqui o carro pegando opa ae Mais uma